Era uma tarde e eu tava de bobeira em casa. Aí eu tava afim de sair pro centro e eu comecei a ver pra onde eu ia. Aí tinha um boizinho que vivia me mandando mensagem e eu resolvi responder ele. Conversa vai, vem. Ele pega e me chama pra ir dormir com ele. E eu falei, ah, por que não, né? E eu fui. Chegando lá, pasma. Ele era totalmente diferente da foto. Mas aí tá, né? A gente ficou no quarto dele assistindo TV. Aí quando eu olho pra ele, ele tava se babando. Eu não sei se ele era doente. Eu não sei se ele era doente ou eu tinha algum problema. Eu só sei que ele tava se babando real. E eu fiquei com nojo. Até então eu não tinha beijado ele. Aí eu falei que queria ir no banheiro. E peguei e fui. Aí no banheiro eu peguei e liguei pra minha prima e contei toda a situação. E falei pra ela que assim que eu enviasse a mensagem pra ela, de coração verde, era ensinar pra ela me ligar, me xingando de tudo que não presta pra eu ir embora cuidar da nossa avó. Sendo que nada disso era verdade. Eu só queria ir embora mesmo. Mas eu não podia voltar pra casa porque eu tinha mentido pra minha mãe que eu ia pra casa da minha prima. Então, antes de mandar o sinal pra minha prima, eu já tava articulando pra onde eu ia. Então eu mandei pra um outro boyzinho que eu conversava e ele já arrumou um canto pra nós dormir. Então eu mandei o sinal pra minha prima, ela me ligou, me xingou de tudo que não presta e mandou eu ir embora. E o boy que se babou, acreditou. Ele falou pra mim pra ver quanto que dava o Uber. Mas aí, a casa do outro boy que eu ia era perto. Então, como eu não tinha dinheiro pra ir embora no outro dia, eu tava com fome também, eu meio que simulei o valor e falei que deu um valor mais caro que a ida. E ele me deu o dinheiro. Mas na verdade, o Uber deu cinco reais. E aí eu fui, lanchei na rua, botei crédito pra mim, esperei o outro boy me buscar e ele foi. Então nós fomos pra casa dele e pedimos pizza. A gente ficou, foi uma loucura e dormimos de conchinha. E no outro dia eu vim embora pra casa. Eu cheguei a encontrar o boy que se babou em algumas festas que eu fui, mas eu não falei pra ele que eu não conseguia esquecer a cena dele se babando, né? Toda vez que eu conto, eu lembro dessa história, eu só consigo rir e lembrar o quanto eu era louca e espertinha. Ai, gente, histórias de comédia pra gente aqui no canal, né? Que coisa boa, coisa leve de ler. E você me tirou lágrimas de sorrir dessa história, gente. Muito divertida. Mas olha só, aqui, eu não sei quantos anos você tem, eu espero que você seja mais velha, né? Tipo, pelo menos pra ser responsável por si mesma. Mas, gente, é muito perigoso você ir pra casa de uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu. Ainda bem que a história aqui deu tudo certo, que foi mais divertida, que ela conseguiu até pegar o dinheiro, pôr crédito, pedir Uber, comer, ir pra casa de outro boy e ser feliz. Mas, infelizmente, muitas histórias que a gente traz aqui pro canal, existe uma agressão, existe uma coisa à força, né? Existe um homem que se sente o ego machucado, que se sente atacado, que se sente diminuído perto dessa mulher. E a forma dele revidar isso é agredindo, é atacando. Então, tome muito cuidado. Mas, se vocês também já passaram por histórias, assim, engraçadas, ficou com um boy que babou, que fez isso, que fez aquilo, manda aqui no canal pra gente trazer, no histórias, canal, dia de paula, arroba de meio.com. Curta, comenta, compartilha, deixe seu comentário aqui no vídeo, se inscreva, um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho